de muita chuva, né? Gente, não sei se quem é aí de Curitiba, São Paulo, viveu essa chuvarada que a gente viveu aqui no Sul, foi. Nossa, foi um feriado só comendo, dormindo e estudando aí física quântica, estudando para aprender como dominar as nossas emoções e aguardando aí. Você e sua equipe tem trabalho para entregar. Legal, entramos aqui, vamos ver se entramos no Facebook, vamos seguir aí com o nosso querido Adélio. Adélio Aris Lasta, que já está aqui na sala, está lá em Santana no Livramento hoje, trabalha para tudo que é lugar, já estamos ao vivo. Gente, super bem-vindos para mais esta semana, a Mayra, a Laura e a Janine e todo o pessoal que vai agora chegando no Facebook. Vamos hoje curtir física quântica, ensinamentos com Adélio, né? Eu estou um pouquinho diferente aí, estou sem câmera hoje, mas é só hoje. Quinta-feira já vou estar de câmera de novo, fazendo aquilo do computador. E o Adélio está lá em Santana no Livramento, atendendo o filho, dando cursos, enfim. Mas hoje ele vai trazer para nós dicas importantes para controle emocional. Eu, como eu trabalho sozinha e moro sozinha, morava sozinha, né? Agora me mudei, estou morando com a minha filha. Mas eu observo muito que eu mantenho um equilíbrio emocional. Eu mesma me trabalho ao longo do dia, né? Durante o processo de mudança que aconteceu na sexta-feira passada, eu tive um... eu senti um mal-estar emocional porque eu me senti agredida pelo pessoal da mudança, né? Sem necessidade, assim, tipo, na esportiva. E eu tive que rebater aquilo. E na hora que eu fui rebater emocionalmente, aquilo foi muito forte para mim. Aí depois, como eu me senti tão mal, porque eu pensei assim, nossa, ou eu não estou acostumada a sair do meu eixo emocional, eu senti um calorão, um mal-estar físico, além do que seria normal, né? Ou as coisas energeticamente estão muito intensas. Isso é uma pergunta que eu estou já fazendo para o Adélio. Por que eu me senti extremamente mal quando eu tive que discutir com uma pessoa sem necessidade? Porque o meu mundo, em geral, ele é light. Aqui com vocês, então, é a maior alegria do mundo. A gente só passa coisa boa aqui. Bem-vinda, Eliege, Janine. Eu quero dar um oi para o pessoal do Facebook também. Está chegando ali. Eliane Franklin, Ivone Curtinaz. Eu vou agora compartilhar essa live. E vocês vão começar a fazer perguntas, porque que coisa desagradável, desequilibrou todo o organismo físico, deu sede, eu fiquei com a visão, eu fiquei meio cega. Aí vocês ficam cegas de raiva. Eu não queria ser agressiva, mas ao mesmo tempo, para não ser agressiva, eu ia ter que engolir tudo aquilo. E eu também não estava afim de engolir tudo aquilo sozinha, entendeu? Só um saco, né? Será possível que para fazer uma mudança, a gente precisa se incomodar? Crio que não, né, gente? Eu pelo menos estava na maior alegria. Então, Adélio, conta para nós essa coisa emocional que foge, esse dragão que solta aí para fora. Onde é que ele se esconde? Boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Você é um dos nossos colaboradores aí que traz muito conhecimento, né? Hoje vou liberar seu áudio aqui. Vou colocar você em tela maior enquanto eu consigo compartilhar essa live. Muito obrigada, Adélio. Olá, boa noite, Carla. Boa noite a todos os amigos da TV Aquários Online. É um grande prazer sempre participar do seu programa, das nossas conversas, porque quanto mais nós dirirmos informações, conhecimento, é melhor para todos nós. Buscamos sempre sermos melhores e buscamos sempre ter uma qualidade de vida cada vez melhor. E esse é o objetivo do nosso trabalho. Quando nós falamos em autocontrole emocional, já dá a impressão e realmente é buscar a qualidade de vida, porque você traz o exemplo do que é passar por um desequilíbrio desequilíbrio emocional, mesmo que momentâneo. E como ele influencia no processo orgânico, o corpo responde imediatamente a uma emoção mal resolvida, uma emoção que incomoda. E isso é perfeitamente possível trabalhar. E parabéns que você trabalha muito o sistema emocional, com todos os conhecimentos que você tem, Carla. Mas esse é um exemplo que, às vezes, algo externo incomoda a nós, incomoda, tira do eixo. Então, quando tira do eixo, significa que ainda tem algumas informações para ser trabalhadas. Ainda existem algumas emoções importantes no conjunto informacional que faz com que isso externaliza, né? Então, por exemplo, nesse caso que você coloca, realmente, ultimamente, poderíamos dizer que no jargão popular, os nervos estão na flor da pele. Não é assim? Porque o sistema, todo esse sistema que nós estamos vivendo agora, está causando, e infelizmente, a visão para frente não é muito otimista, enquanto isso. Nós devemos sofrer muito mais pressão do que estamos sofrendo hoje, em termos, em relação à pandemia e aos processos que virão aí pela frente. Por isso, é interessante que nós consigamos, nós mesmos, buscar e manter o máximo de equilíbrio possível. E quanto mais nós buscarmos esse equilíbrio, mais nós teremos autocontrole. Então, Carla, quando você fala que você se incomodou, você se incomodou com o mundo externo. Possivelmente, talvez, ainda não é, não seja mais um acúmulo de raivas, né? Mas, a forma que você traz o sintoma apresentado, realmente, é uma somatização muito importante do sentimento raiva. Mas, talvez, o que é importante é você analisar, e isso vale para todos, se eu tenho um bom trabalho, se eu não sinto raiva praticamente no dia a dia, nada mais me tira, assim, do equilíbrio normal, e vivencio algo com pessoas, e isso ativa dentro de mim, significa que, possivelmente, tem que observar algo que nós chamamos dentro da visão da ressonância das informações, seria, se você tivesse muita raiva dentro de você, seria simplesmente uma internalização, porque, possivelmente, quem estava presente ali foi um espelho para você. Então, o mundo externo é um espelho para nós. E, ao espelhar com essas pessoas que estavam trabalhando na mudança, essas pessoas têm raiva dentro delas, muita raiva dentro delas. Não com você, Carlos, né? Talvez nem te conhecessem, absolutamente, primeiro contato, primeira vez que encontram você. Mas, dentro deles, por outros motivos, por outras vivências, eles têm um acúmulo muito grande de emoções negativas. Possivelmente, uma delas é muita raiva. E, se você tiver dentro, espelha e, automaticamente, ativa isso. Então, significa que, se eu, o espelho, me traz a raiva e ativa dentro de mim, eu estou usando o exemplo raiva, mas pode ser qualquer outra emoção. Significa que eu ainda tenho dentro de mim, então, eu vou buscar isso, depois, com calma e eliminar, né? Essa é a ideia. A segunda, a segunda hipótese, então, significa, a primeira hipótese, então, na ressonância de informações negativas, de emoções negativas, ou de quer que seja, significa que há igualdade de informações negativas. Então, essa igualdade, ela se atrai. não é os opostos que se atraem. Na verdade, o que se atraem é as negativas vão se atrair com as negativas e as positivas vão se atrair com as positivas, né? Então, essa é a idade da igualdade de informações que nós sempre evidenciamos e ensinamos as pessoas a observar isto. Segundo, segundo aspecto, seriam a terceira hipótese, então, seria o que nós chamamos de emaranhamento informacional, né? Ou entrelaçamento informacional, né? Ou seja, o que eu estou sentindo não é por aquela pessoa que está aí na minha frente, não é pelas pessoas que eu estou tendo contato e acionaram a raiva, mas porque elas estão me representando, de alguma forma, elas estão espelhando alguém, uma outra consciência, uma outra pessoa, uma outra situação que eu tive um trauma, onde eu tive um conflito, possivelmente, que gerou muita raiva. Então, é algo parecido ou é algo na imagem ou na forma que a pessoa se expressa, na apresentação dela, né? Algum detalhe nessas pessoas levou a entrelaçar, a emaranhar com uma outra consciência, com a qual possivelmente, Carla, se for no seu exemplo, você tenha tido, teve algum tipo de conflito, mas pode ser de muito tempo atrás. Só que como essa informação, esse fato talvez não tenha sido trabalhado ou eliminado a somatização dele, ele aciona. Então, é isso que nós precisamos aprender, né? Em termos de ressonância, de emoções, de informação, a nós trabalharmos sempre. Por isso, temos que ser sempre vigilantes, né? Nós brincamos, né? Um pouco com o vigiar e o orar, porque dentro da HQI, dentro do nosso trabalho, nós ressignificamos, nós levamos isso para o observar e praticar, ou seja, eu vou observar quais são as informações que causaram esse problema, que me incomodaram e vou praticar a metodologia técnica para eliminar e voltar ao controle. Mas essa ideia, né? Essa ideia de fechamento é o que eu vou trazer no final do nosso trabalho aqui, para que nós possamos aprender um pouquinho, e no enunciado do nosso trabalho foi, né? Como nós podemos conversar com a nossa alma? Você já aprendeu a conversar com a sua alma? Mas a sua alma gestora das emoções, é isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês de forma diferente, o que nós trabalhamos bastante profundo na gestão das emoções. buscando o equilíbrio e obtendo o autocontrole, através de como nós vamos conversar com a nossa alma gestora das emoções. Essa é a ideia de fechamento do nosso trabalho. Mas eu vou pegar dois raciocínios para chegar até esse momento. Então, eu convido vocês a prestarem atenção em muitas dicas que vamos estar dando durante o nosso trabalho, durante a palestra, esta live de hoje, né? Onde o objetivo é nós termos autocontrole. Então, nós precisamos ser inteligentes na gestão das nossas emoções. E, às vezes, o que nós mais encontramos é a questão de emoções relacionadas somente à questão psicológica, somente à questão de sentimento, de sensação, de emoções vivenciadas por algo, que se leva muito à questão de traumas, de vivências. Mas não é só isso o sistema emocional. Sim, é muito importante essa área, mas essa eu diria o seguinte, essa ela está contida dentro do nosso primeiro cérebro. Ou seja, daquele cérebro onde nós estamos, a mente, a nossa mente, a nossa memória, todas as nossas gavetinhas, as nossas caixinhas, nossos arquivos, onde estão guardadas todas essas vivências, todas essas informações emocionais, né? Então, essa vem de um sentido que, hoje, talvez, o que eu encontro e vejo, que é o maior foco de trabalho de todos os profissionais, né? Buscar tirar ou trabalhar nessas gavetas, nesses arquivos, né? Nessas caixinhas, para conseguir, de alguma forma, ou vedar bem essas caixinhas, né? Ou, então, buscar tirar dessas gavetas para sempre, que é o trabalho que nós objetivamos e é o objetivo do nosso trabalho. Mas, esta não é exatamente a única possibilidade de as emoções terem uma influência na vida cotidiana, nos desequilíbrios, nos problemas. Então, o que eu quero abordar com vocês hoje é uma ideia de que muitos dos desequilíbrios emocionais que as pessoas vivem, elas são produzidas a partir do nosso segundo cérebro, ou, então, do cérebro desconhecido. Eu sei que nós temos um parceiro aí, um colega, que é experto nessa área, e faço referência a ele, porque ele é coautor de um dos livros maravilhosos que trabalham nessa área, que é o nosso querido Juarez Calegaro, né? Onde ele escreve um livro junto com Hélio Póvoa, né? Que, para mim, é uma referência muito grande no conhecimento e no estudo do que se chama o segundo cérebro, o cérebro desconhecido. Então, o livro Nutrição Cerebral é um livro mais moderno, que traz toda essa questão dos nutrientes principais para a nossa gestão, principalmente mental, né? E que vai trabalhar pelas emoções. Então, o segundo cérebro, na verdade, eu faço uma referência a um ícone que trabalha, trabalhou, grande pesquisador, é o primeiro médico a trabalhar com o sistema de endoscopia e colonoscopia. Então, já dá para dar uma ideia, né? De que, realmente, o segundo cérebro, ele está no processo digestório. Então, o segundo cérebro, ele faz parte do nosso sistema digestório e o segundo cérebro, ele é o nosso intestino, né? É onde nós nutrimos praticamente todo o nosso organismo. Então, talvez as pessoas possam estranhar um pouquinho esse viés de nós levarmos para esse contexto hoje. Mas o segundo cérebro, realmente, ele ainda é muito desconhecido da população, ele é muito desconhecido das pessoas que não estudam ou não aprofundam o conhecimento na área nutricional, principalmente, mas que é um conhecimento onde todas as pessoas poderiam e deveriam ter acesso. Sabe? Todos nós, nós, todos nós nos alimentamos diariamente. Então, nós precisamos, esse tipo de conhecimento, ele tem que ser cada vez mais difundido, mais aberto, não só na mão de nós profissionais, dos profissionais da nutrição. Mas, então, essa ideia de trazer hoje a gestão das emoções é provocar também com que vocês que estão nos assistindo possam buscar também um conhecimento mais profundo, por isso eu faço questão de falar dos profissionais e das literaturas que possam ajudar de forma bastante simples. São leituras bastante fáceis de interpretar. hoje eu vou procurar não ficar muito no contexto, né, científico, termos difíceis, né, Carla? Vamos tentar trazer, assim, da necessidade nossa do dia a dia. É isso que é importante, a necessidade nossa do dia a dia. O que nós podemos fazer de forma melhor, mais correta, e dentro dessa visão de nós nos nutrirmos cada vez mais com aquilo que há de melhor, o que há de mais importante. Então, o segundo cérebro, né, ele vai começar lá no processo digestório. Então, pensamos assim, e eu defendo que tudo é informação, e esse é o meu foco, então vamos pensar assim, vamos fazer, começar a juntar informação com tudo isso. O alimento, se tudo que está na matéria, ele é só informação, o alimento é uma informação importantíssima, né? Então, o que nós colocamos para dentro do nosso sistema digestório, a qualidade dessa informação, o alimento que nós colocamos, ele é extremamente importante, porque é dele que nós vamos nos nutrir, é dele que nós vamos precisar as substâncias, né, e, pasma, é muito importante para uma coisa chamada depressão. Hoje nós estamos, esse mês nós entramos no mês de setembro amarelo, né, se fala muito do suicídio, e eu vou tentar trazer um pouquinho do raciocínio, da interconexão entre todas essas variáveis, né, porque às vezes nós buscamos só resolver o emocional da caixinha do primeiro cérebro para a pessoa que está com viés, ideias suicidas, né, mas o que eu quero dizer é que às vezes e em muitos casos, e agora eu falo de algumas, agora eu falo de algumas experiências, né, onde você trabalha, você modifica, ou você até elimina as informações que causaram aquela depressão, aquela bipolaridade, né, ou até que levou a um processo muito mais, muito mais grave do que uma bipolaridade, né, que a bipolaridade, por exemplo, se observada, por exemplo, lá na adolescência, não for bem tratada, essa bipolaridade, ela pode ter viés de esquizofrenia para frente, e essa esquizofrenia, ela pode ter algumas, algumas linhas, e uma das linhas é aquela pessoa, né, onde, num momento de euforia, ela faz coisas absurdas, né, ela faz coisas maravilhosas, ela vai chamar todos os amigos para uma festa, ela vai fazer festa, ela, né, tudo dez, né, vai se relacionar com muitas pessoas, tudo é maravilhoso, mas depois, quando passa algumas horas, às vezes, essa realidade muda muito, e aí ela normalmente se fez sozinha, aí parece que quem amava ela abandonou tudo, e aí vem o grande movimento, né, para a ideia suicida. Então, mesmo que nós trabalharmos isso, conseguirmos eliminar, né, fazer com que a pessoa se estabilize, se organize, se equilibre, e consiga ter uma vida normal, mas se nós não olharmos, um olhar um pouquinho mais profundo, e aí os meus clientes sabem que a primeira pergunta que eu faço durante um atendimento terapêutico é, como funciona seu intestino? Seu intestino funciona bem, ele é regular, todos os dias, você, o teu intestino funciona uma, duas vezes por dia, todos os dias? Se o cliente me der uma negativa de que o intestino para alguns dias, ou então, ele tem uma atividade muito intensa, muito mais que duas vezes ao dia, isso já me dá uma lógica de perguntar algumas, algumas patologias na linha do tempo, e é incrível como elas têm muito sentido, elas vão tendo uma interconexão e vão batendo. Então, o que eu quero trazer com isso é o seguinte, então, às vezes, não é só elementar, eliminar ou trabalhar as emoções que estão lá no primeiro cérebro em relação a uma patologia, qualquer patologia emocional. O importante é perceber e olhar também que os hábitos desta pessoa ou os hábitos alimentares, como funciona todo o sistema digestório dela, não permaneça com os hábitos que tinha. Possivelmente, tem hábitos não condizentes com o que ela busca de equilíbrio. Vou dar um exemplo clássico. se nós eliminarmos, por exemplo, as causas de uma patologia, suponhamos que seja uma depressão. Você elimina as causas dessa depressão, elimina todas as informações que geraram, que causaram essa depressão e essa pessoa estabiliza. Só que, se essa depressão ela foi gerada pelo ambiente onde ela vive e ela continuar vivenciando neste ambiente, o que ela vai construir de novo? Entenderam? Se vai gerar, continuar gerando, as mesmas informações negativas do ambiente vai somatizar de novo. Por isso que, quando se passa por uma patologia, uma doença, tem que se observar os hábitos, a hereditariedade dos hábitos. Eu gosto de trazer essa ideia de a hereditariedade dos hábitos ela é muito, mas ela é muito mais importante que olhar a hereditariedade genética. A hereditariedade genética do genes, ela existe, mas ela é um percentual tão pequeno, ela é tão pequena e normalmente está adormecido essa atividade dos genes que nós tínhamos que dar uma ênfase muito maior para outra área que é a hereditariedade dos hábitos. os hábitos eles adoecem, fazem as pessoas adorecerem muito mais, mas muito mais que a questão genética. Exemplo clássico, se o avô, a avó teve câncer, o pai, nosso pai, nossa mãe teve câncer, pela linha médica eles estão certos e vão provar também por exames que há um condicionamento genético para isso. Mas quando essa informação vem para nós, o nosso cérebro dá um tamanho de um nó e dá uma tamanha importância para isso que nós começamos a fazer o processo de acordar os genes. Então, essa genética ela vai se potencializar para acordar. Então, é importante esse equilíbrio, saber como trabalhar esse equilíbrio no momento desses. se nós eliminarmos, por exemplo, o que eu estava falando das causas do câncer, mas os hábitos continuarem sendo os mesmos que o avô, a família, a geração do avô, a geração dos pais tiveram, a possibilidade de nós desenvolvermos essa patologia é muito grande. Por quê? Porque nós geramos as mesmas informações. Então, esse é o punho, esse é o viés que eu quero trazer para vocês pensarem. Reflexão. o que eu estou fazendo de forma igual se eu não quero ter o que tem na família ou o que teve. Eu tenho que mudar estes hábitos, eu tenho que buscar um conhecimento, uma informação e fazer diferente, por senão eu vou estar na mesma geração. Então, é isso que eu estou tentando trazer pela ideia da visão, da informação do alimento e o que nós colocamos no sistema digestório. Então, se nós colocamos informações negativas no sistema digestório, logicamente, nós vamos comprometer o nosso sistema todo e isso vai gerar no fim, no final, na absorção, vai gerar informações negativas para o nosso sistema. então, eu diria, eu perguntaria para vocês pensarem, pois não? Adélio, antes de você seguir, Adélio, antes de você seguir, eu quero saber se você vai fazer um pequeno sorteio lá no nosso grupo do Telegram, o pessoal quer saber, e aí a gente vai para dar tempo do pessoal se participar, o pessoal que está chegando agora já é 21h12, normalmente você faz um sorteio, você está fazendo um workshop, né? Ok, então, esse workshop é para essa última parte do nosso trabalho de hoje, que é como você vai aprender a conversar com a sua alma gestora das emoções, como esse sistema é possível você entender, você encontrar as informações emocionais e eliminar do teu sistema, da tua consciência, então, independente se essa emoção foi gerada pelo sistema de estório, segundo cérebro, ou está no primeiro cérebro de traumas, né? Você vai aprender em três horas como você pode fazer essa gestão e buscar o seu autocontrole, o seu equilíbrio. Então, eu estava focado na continuidade, porque é importante o assunto, mas também é importante que vocês tenham possibilidade e conheçam, venham participar desse workshop, que é a forma mais, uma das formas mais práticas, mais econômicas para se ingressar no trabalho da homeostase quântica, da técnica da HQI, do método HQI, e que cada vez está tendo maior sucesso com as pessoas que participam, eu queria saber se a gente vai fazer um pequeno sorteio, se nós vamos fazer um pequeno sorteio lá no nosso grupo. Segunda-feira, dia 14 do 9, das 19h30, às 22h30, para quem quiser participar, participa aí com a Carla e vai ter um sorteio de 50% na participação, ok? Então, 50% de uma participação, pode aí, duas participações, tá, Carla? 50%, é agora que vocês vão aprender já na parte emocional, que é uma das principais, que causa muita doença também isso, né? Perfeito, depois vai ter um, na sequência deverá ter mais uma abertura de uma turma, porque tem, fechei uma turma agora, do curso básico de 15 horas, 16 horas, tem uma continuidade, deve abrir uma próxima aí daqui uns 15 dias, então fiquem atentos aí para aí ingressar no conteúdo total, mas o convite é, dia 14, gestão das emoções, forma inteligente, objetiva, prática, de como eu posso buscar através da eliminação da informação emocional, como causa dos desequilíbrios e buscar um equilíbrio, um alto controle. Serão todos muito bem-vindos. Tem turma, são vagas limitadas, porque é através da plataforma Zoom e nós fazemos turmas pequenas para dar oportunidade de muita discussão, de muita troca de informações para que todas as pessoas aprendam a como auto-aplicar. Essa é a ideia. Em três horas, parece pouco, mas depois tem mais uma aula de tirar dúvidas na sequência, mas em três horas é possível aprender a trabalhar todo o período que nós trazemos toda a informação hereditária, o período inconsciente e o nosso período de absorção de um monte de informações negativas às vezes, porque a palavra é informação. E às vezes no nosso sistema educacional de pequeninhos, lá quando nascemos, até nosso período consciente, nós ouvimos muita coisa ruim e nós armazenamos tudo isso. E isso nós precisamos, é o primeiro trabalho que nós temos que fazer e faremos isso dentro do treinamento. Depois nós ensinamos como as pessoas fazem gestão de cada trauma emocional na vida e como podem criar um padrão mais positivo emocionalmente. É isso que nós estamos oportunizando no dia 14 de nove. Sejam todos dois-vindos, dois bônus aí de 50% em duas inscrições. Ok? Boa sorte a quem está participando, gratidão profunda a cada um de vocês. Voltando ao raciocínio, então, nós estamos falando do segundo cérebro, né? Nós estamos falando do segundo cérebro e do sistema de gestório, então. Então, a qualidade do que nós colocamos para dentro do nosso corpo e, principalmente, a combinação disso, não é colocar um monte de alimentos ao mesmo tempo e todo tipo de alimento. Cada vez o conhecimento, o conhecimento nutricional nos tem trazido muitos conhecimentos, muitas propriedades. Então, é importante isso para que nós tenhamos o quê? Na verdade, o que nós colocamos na nossa boca e a forma que nós começamos a trabalhar esse alimento, ele vai resultar numa coisa chamada absorção via permeabilidade intestinal. O que é permeabilidade intestinal? É a capacidade de, através das microvilosidades do nosso intestino, passar os nutrientes para a corrente sanguínea. Então, por exemplo, se nós tivermos a parede intestinal, se ela estiver com toxinas, né? Elas tiver, vamos falar um termo bem, porcarias dentro do intestino. O intestino, por exemplo, que ele é constipado, né? Tem a tendência de fermentação. Então, ela tem a tendência de putrefação de alimentos. E essas toxinas que geram, elas também serão passadas de forma, de forma, pela permeabilidade, de forma mais difícil, mas elas são, talvez, as primeiras a irem para a corrente sanguínea, as toxinas. E isso vai gerar o quê? A qualidade do nosso sangue. A qualidade da alimentação, né? De todo o nosso sistema celular. De forma bastante simples, é isso. Então, se eu começar a produzir muita toxina, eu vou começar a produzir doenças, eu vou começar a produzir patologias. Então, é necessário, é muito importante isso. Então, a referência que eu faço, que eu falei no início, a quem eu prezo muito conhecimento, é o doutor Irone Chinia. É o, um dos maiores pesquisadores, né? Da parte do intestino. E ele fala lá, o intestino, ele tem que ter uma coloração rosa, rosácea. Ele não pode ser escuro, né? O intestino internamente, ele tem que ser rosáceo. E as dobras, elas têm que ser bem definidas, elas têm que estar bem no padrão normal, mais, mais, relaxadas, eu diria assim, né? Então, uma colonoscopia nos traz essa possibilidade. Então, quando o nosso intestino, ele está muito escuro, significa que, possivelmente, ele está acumulando muita toxina. Então, ou então, com o intestino, o trânsito intestinal parado, ele vai procurar, ele vai provocar, como eu falei, fermentação e putrefação. e isso vai levar a componentes tóxicos ao nosso organismo. Então, vamos pensar num sistema digestório interessante, é pensar o seguinte, se nós pegarmos, vamos pegar só o sistema de mastigação. Vamos deixar para depois o que nós botamos na boca. Vamos pegar o sistema de mastigação. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, quantos mastigados vocês conseguem dar antes de engolir o alimento? Parece uma coisa fácil, ah, não tenho tempo. Bom, primeiro lugar, uma das dicas para vocês quando vamos nos alimentar uma refeição, o ideal seria estar totalmente isento de algum equipamento eletrônico, por exemplo. Que tal você não ter um som ligado ou um som alto ou algo assim, a não ser que seja um som ambiente legal, mas uma televisão, por exemplo. televisão é extremamente nociva durante a refeição. Preste atenção quando você está fazendo um almoço, por exemplo, uma refeição do almoço com uma TV ligada e principalmente na TV está passando jornal, notícias e as notícias são todas boas, 85%, 90% da notícia é boa, faz com que você preste atenção, dispara ansiedade e quando você vê, você comeu uma quantidade muito maior de alimento e muito rápido. Isso não é bom para o sistema intestinal, isso não é bom para o segundo cérebro. Por quê? Porque se você não mastigar adequadamente o alimento, você não dispara a produção enzimática e enzimas é tudo no nosso sistema de vida. Enzima é vida, nós temos mais de 5 mil enzimas no nosso organismo, então nós temos que prestar atenção nisso. E o sistema digestório, ele começa na boca, ele começa a ser disparado no processo de mastigação. Então, para você começar a disparar as enzimas principais do sistema digestório, elas só vão disparar a partir lá de 25 a 30 mastigadas do que você tem na boca. Então, é importante prestar atenção nisso, disciplina, começar a se policiar. Quando você põe, vamos supor, o prato tradicional do brasileiro, quando você põe uma colher de feijão com arroz na sua boca, pensa assim, o ideal para a saúde enzimática e digestória é você mastigar o líquido e beber o sólido. Essa é uma das máximas da digestão. Você vai mastigar o líquido e beber o sólido. Significa que se eu colocar algo sólido na boca, eu vou mastigar até ela se tornar líquida, essa comida. Então, o feijão e arroz, ele tem que estar líquido. Isso só vai produzir a partir da trigésima mastigada. Então, entre 30 e 70 mastigadas, o que vocês colocarem na boca, já está de bom senso, está de bom tamanho. Agora, mastigar o líquido é exatamente a sopa. Não é para você pegar uma colher de sopa a engolir, só porque ela dá uma esfriadinha, eu vou engolir ela. Não, eu preciso fazer a mastigação da sopa até produzir, ativar essas enzimas. E também vai ser 25, 30 mastigadas a partir daí. Quando essas duas enzimas vão se ativar, já o nosso cérebro vai lendo algumas coisas, como, por exemplo, disparando a leptina, que vai conseguir controlar a sua saciedade. Então, em momentos de crise, nós precisamos economizar alimentos, não é? Nós precisamos só o necessário para a nossa saúde. Então, vocês vão ver que começar a mastigar assim, vai começar a diminuir a quantidade de alimentos no prato. E se você pensar que você tem que fazer um prato para ser o ideal, você tem que ter mais ou menos 85 a 90% da composição do seu prato tem que ser de origem vegetal. Ó, 85, de 80 a 90% do seu prato, a composição tem que ser de alimentos de origem vegetal. A origem vegetal é rica em enzimas, todos os vegetais, de preferência aos de coloração verde, verde escuro principalmente, né, são muito mais ricos em nutrientes, né, mas todos eles ativam e ajudam no sistema enzimático. O restante, você vai transformar isso em carboidratos ou proteína, mas lembre o seguinte, carboidratos e proteínas não combinam no prato. Então, se você usar um carboidrato e uma proteína, por exemplo, uma carne e uma batata, uma, sei lá, um peixe com grão de bico, você vai ter que dar uma opção, tipo assim, pareto agora, 80-20. Nessa proporção, vou botar 80-20, tá, para não deixar tão baixo, mas se você vai botar 80% do peixe, você vai botar 20% de carboidratos, ou quer seja a massa, né, uma massa que você gosta de compor com uma proteína, é essa proporção, vou botar pareto aí, no mínimo 80-20, ou seja, por quê? Porque elas não combinam no nosso sistema digestório, o que combina é proteína com vegetais, aí sim, aí você pode fazer a proporção que você quiser, né, carboidratos também não combinam com frutas doces, então, eu não vou comer, por exemplo, um grão de bico com uma banana, né, entenderam? Frutas doces com carboidratos não funcionam, não são bons para o nosso sistema digestório, para o nosso sistema enzimático e para aquilo que nós buscamos, então, essa ideia, 10 a 15% de proteína animal, 85 a 90% de origem vegetal, essa é a ideia para nós começarmos, mastigando de 30 vezes a mais, aí você vai disparar o processo de saciedade, você vai começar a precisar muito menos quantidade, e aí vai disparar as enzimas responsáveis pela quantidade de ácido clorídico que você precisa, ou seja, qual a capacidade ou qual é a necessidade que você precisa do suco gástrico para que quando chega aquele bolo de comida, o estômago consiga produzir toda a digestão disso, sem ter que mandar de volta para o esôfago, sabe o que é mandar de volta para o esôfago? É azia, então, se você tem refluxo esofágico, pensa nisso, está voltando por quê? Está voltando porque você não mastigou, você não criou as enzimas, então, dá o processo de azia, e aí, normalmente as pessoas buscam o quê? Um antiácido, né? Pior ainda, o antiácido é extremamente prejudicial, ele vai aliviar, mas em termos de saúde, ele não permitiu com que o processo de gestório fosse perfeito, então, os homoprasol da vida, os antiácidos que nós tomamos aí, eles são extremamente prejudiciais para a saúde, eu sei que tem que tomar, porque se não, mas, pensa, vamos pensar com carinho nisso, estou trazendo um raciocínio, certo? Do que é o mais ideal possível, muito bem, então, se disparou, as enzimas dispararam, a quantidade de ácido que você precisa para fazer esse processo de gestório, já imediatamente está disparando as enzimas que vão entrar no processo dos intestinos, e aí, nós vamos chegar no segundo cérebro, ou seja, o nosso intestino delgado é o intestino onde recebe todos os nutrientes, depois do processo de gestório, o livro, ele vai receber todos os nutrientes, e essa permeabilidade intestinal que eu falei está nesse intestino, esse intestino tem que ser perfeito, perfeito, porque a microvilosidade que tem, se vocês pegarem o intestino e olharem, é como se fosse, como se fosse filamentos na parede do intestino, tem tudo uns filamentos, quando ele está limpo, aquilo se mexe, até para o sistema de peristaltismo, que existe, mas é como se fosse algumas ventosas captando os nutrientes, é mais ou menos isso, de grosso modo para entender, ventosas captando o que de bom está passando aí, vou me alimentar. Agora, se não tem todo esse processo, vai começar a parar nessa parede, e aí é que acontece o que? Vai acontecer o processo das toxinas. Então, imagine isso, e aí nós temos mais três enzimas principais aí dentro do sistema, que são as principais, mas eu falei em 5 mil, em 3 mil enzimas nesse processo. Então, enzimas é vida, né, tudo que tem enzima tem vida, isso é extremamente importante nós entendermos. Então, suponhamos que esse intestino delgado, ele não consegue captar a informação chamada serotonina, que é produzida a partir dos alimentos, do que nós comemos, desse processo todo, né, desse processo enzimático. Se o meu organismo, né, ele não consegue captar, absorver a serotonina produzida nesse processo digestório, e existe algumas fontes que dizem que se produz até 70% da nossa serotonina está no sistema digestório, então você já viu uma pessoa feliz, você já viu uma pessoa com um bom humor, você já viu uma pessoa com dopamina, que é a substância do prazer, do bem-estar, se essa pessoa, ela está raivosa, se ela está nervosa, enfezada, você conhece o termo enfezado? É justamente porque está cheio de fezes nesse intestino, é enfezado mesmo, não é enfezado de brabinho, é enfezado de nervoso, é enfezado por quê? Porque é uma consequência, se você não tem serotonina, você não recapta, né, a noradrenalina, logo também não vai produzir dopamina, que a dopamina é a substância que é a inimiga da depressão, se você produzir dopamina, não há depressão, então, a depressão pode ser só emocional lá dos traumas vivenciados que causaram muita tristeza ou rejeição, ou auto-rejeição na tua vida, ou ela pode ser orgânica, através do sistema digestório, não produzindo, ou se está produzindo, não consegue absorver as informações da serotonina produzida nisso, entenderam a lógica, mais ou menos, estou falando em um linguajar mais simples, para que vocês entendam, então, prestem atenção no sistema digestório, prestem atenção na mastigação, bebam água, quando, o ideal é para beber água, quando você acordar de manhã, toma lá de dois a três copos de água, logo que acordar de manhã, depois eu vou fazer o de jejum lá, mais ou menos, uma hora depois, uma hora e pouco, beba dois copos, de dois a três copos de água, uma hora antes do almoço, quando chegar 30 minutos para o almoço, a água já terá passado do sistema do estômago para o intestino, e já vai estar preparando também todo esse ambiente para receber, então, ao jantar, dois a três copos de água, no mínimo, uma hora antes do jantar, e outra coisa interessante, o jantar é extremamente importante, que você não deveria dormir antes de quatro horas do jantar, então, a ideia é você jantar mais cedo, fazer o processo de mastigação, tomar água, janta, fazer toda a mastigação direitinho, e daqui umas quatro horas você vai dormir, porque aí o teu sistema estará extremamente leve, e você terá, além de toda essa absorção, você terá uma qualidade de sono, que é extremamente importante, um sono reparador, e aí o sono sim, claro que a um tem o seu biorritmo, mas pensa assim, de seis a oito horas de sono, é um luxo dormir bem, seis a oito horas de sono, sendo que, sendo que, tudo aquilo que você começar a ingerir de suplementos, de medicamentos, o nosso corpo, quando nós colocamos um suplemento, um medicamento, o nosso corpo começa a parar, diminuir a produção natural, nunca se esqueçam disso, então é muito comum o uso da melatonina, melatonina para dormir, né? Vou linkar a melatonina agora com essa ideia, né? Olha, se você tem permeabilidade intestinal perfeita, teu intestino está extremamente limpo, você tem uma alimentação adequada, ó, 80 a 20, e 80 a 20, ou seja, 80, origem, 85, origem vegetal, 15 de proteínas, mas, e dentro disso, das proteínas, 80 a 20, que é o carboidrato e a proteína, você tem mastigação, possivelmente, você vai produzir com a qualidade de sono, e aí, a partir mais ou menos da uma da manhã até as duas, ou da meia-noite às duas, né? Mais ou menos nesse horário, e você tiver um ambiente sem iluminação, quanto menos iluminação você tiver no seu quarto, então, qualquer ponto de luz aceso, né? É bom não ter nada, nem rádio relógio, sabe? O ideal é você não ter nada, TV ligada no seu quarto. Quanto mais o ambiente escuro, maior a produção, né? Da melatonina. Então, essa é a ideia, né? Aí você não precisa começar colocar algo e inibir no seu organismo. tudo aquilo que é produzido naturalmente é muito melhor, com certeza, né? Então, nós temos que parar de inibir a nossa produção, fazer com que nosso organismo, nosso sistema produza. E a melatonina é uma dessas. Então, vem junto com a alimentação, a qualidade e o sono, né? E isso nos dá todo o processo de produção enzimática, isso nos dá uma vida, uma vida longa, mas uma vida mais saudável, né? Então, essa é a ideia, como que você vai, como que você vai olhar para o sistema intestinal? Se teu sistema intestinal tem um trânsito correto, né? Pensa assim, o que você quer testar, por exemplo, uma das coisas mais fáceis de testar é você comer, por exemplo, sei lá, milho verde, sabe o milho verde? Milho verde, você come, né? Ele vai passar por processo de gestória, assimilação, né? Mas você vai ter que mastigar muito bem. Se você não mastigar, você consegue, observando, né? O produto das suas fezes, você consegue observar quando que ele sai. E aí, vem a, vem, vem a ideia, né? De, de você olhar essa permeabilidade. então, se você comer no máximo no dia seguinte, né? Ele tem que estar sendo eliminado, senão o trânsito intestinal está parando demais, isso significa que eu tenho que acelerar. E acelerar esse trânsito intestinal não é tomar laxantes, certo? Muito ao contrário. Você tomando a água que eu falei, você tendo a mastigação que eu falei e a composição do prato, você vai ter um trânsito intestinal perfeito. Então, nós temos que pensar muito com síndrome do cólon irritável, né? Todas essas patologias tem que buscar o equilíbrio natural disso. Muito bem. Então, perceberam a criação das emoções? Então, se eu tiver uma permeabilidade intestinal, uma absorção muito ruim, eu vou gerar o quê? Eu vou gerar deficiências no meu sistema emocional. Então, por isso que é importante, o segundo cérebro. E aí, claro que nós temos, podemos passar mais considerações, né? Pensando sempre que no processo do intestino nós podemos ter a visão da entropia, que é a degeneração na sequência da nossa vida, quanto mais nós vamos degenerando, isso é o sistema de entropia, é o sistema de dificuldade do intestino, de ele se manter o que precisa, e o processo inverso, que é a sintropia, que seria a qualidade da regeneração natural do nosso organismo. Todo dia o nosso organismo, ele trabalha, ele se regenera, mas o que nós fazemos com ele, nós podemos causar a entropia. Os dois têm muita conexão, só que durante o período da nossa vida, nós temos que olhar isso, se nós estamos provocando mais a degeneração do nosso organismo, ou nós estamos provocando a regeneração do nosso organismo. Então, além dessa dica do 80-20, a mastigação, que é para vocês anotarem aí, para vocês pensarem um pouquinho nesse intestino, e depois podem assistir de novo lá no YouTube, se escapou alguma coisinha, para que nós consigamos trabalhar. Então, o que mais nós podemos falar para vocês? Algumas coisas importantes, como o chás de ervas, as ervas são muito boas, por exemplo, quem tem aí o processo de azia que eu falei, todo esse processo do ácido, então, a espinheira santa é maravilhosa, espinheira santa é muito fácil e eu tenho clientes que não tomou mais o metrazol, tomavam durante muito tempo, mas a espinheira santa resolveu isso. Então, é uma troca informacional importante, algo natural em relação ao medicamento. Algas marinhas, olha, a bússia de algas marinhas tem várias, hoje já está um... Tem uma questão assim, o rico e a saúde, por que tem essa visão de que o rico tem mais saúde? É que, na verdade, os produtos orgânicos isentos de agrotóxicos, eles são mais caros, então, às vezes, é mais difícil a população toda ter acesso a essas questões, então, eu estou imaginando hoje, né, Carla, se o arroz, o arroz branco, que é simplesmente algo que nós não deveríamos comer, o arroz branco não serve para nada, ele só serve para encher volume, tá? Toda a nutrição do arroz está no arroz integral, né, ele está na casca, ele está nessas cascas, o arroz branco, ele só é bom, ele tem alguma nutrição, desculpe quem produz, mas essa é a verdade, né, se, quando ele é descascado, por exemplo, descascou agora, colocou arroz, ainda ele tem alguns nutrientes, o arroz branco, mas depois ele já não tem, né, ele não, ele é um produto vazio, essa que é a verdade, então, se você quer um produto legal, é arroz integral, né, o arroz integral, ele tem todo o complexo dele, se você, se você não tem dinheiro para se alimentar muito bem, mas você tem dinheiro para comprar um produto, compra arroz integral, pode comer só arroz integral, se não tiver outra coisa para comer, se você tiver dinheiro para comprar duas coisas, compra arroz integral e alga marinha, entendeu? Tua qualidade já vai ser muito, mas não esqueça da mastigação, né, e é bom porque o arroz ele é durinho, então ajuda a emagrecer, a emagrecer por causa da mastigação, né, mais necessária, né, o arroz também integral, além do alô, o levedo de cerveja, né, produto muito complexo B, que é importante, e um outro produto que eu gosto muito, de falar, né, que é o própolis, o própolis, principalmente o própolis verde medicinal, e pôlen, né, vocês podem consumir bastante pôlen, né, hoje tem pôlen à disposição, né, que é da parte da bela, então, é, e alguns suplementos enzimáticos, é importante isso, né, mais produtos, por exemplo, fermentados, produzem bastante enzima, por exemplo, chucrute, para quem gosta, né, píclis, é bastante interessante, né, mas feito de forma, é, saudável, né, então, é, essas, é, essas ideias que eu vou trazendo para vocês hoje, e onde nós vamos chegar nesse fechamento, é que, além dessa, então, dessa ideia, da nossa, do nosso sistema digestório perfeito, né, e a integração com os alimentos perfeitos, nós devemos trabalhar duas áreas, então, por isso que eu observo, essas duas áreas, a nutrição, né, a nutrição consciente, e, a parte, do nosso primeiro cérebro, então, se nós temos, emoções negativas, lá no primeiro cérebro, nós temos que aprender, a conversar com a nossa alma, sabe, a nossa alma é que cuida das emoções, a nossa alma, é que ela faz a gestão emocional, do primeiro cérebro, então, a raiva, que eu senti na mudança, né, Carla, essa raiva, ela está no primeiro cérebro, ela não está no segundo, ela está no primeiro cérebro, né, não considero, né, a Carla, uma possibilidade de enfesadinha, ela é simpática, né, maravilhosa aí, não passa por esse conceito, né, então, tem muito conhecimento de saúde, né, então, está no primeiro cérebro, então, como que eu vou trabalhar isso? Isso, eu consigo, fazer por algo, né, que é, exatamente, quem cuida das minhas emoções, é a minha alma, é a minha alma gestora, né, essa alma gestora, ela tem influência em tudo, o que eu sinto, né, eu tenho a sensação, o sentimento, a emoção, tudo o que eu vivenciei, o eu trouxe lá da parte hereditária, né, das informações que eu falei lá no início, né, e se nós somos tudo informação, essa, essa emoção, que eu externalizo, ela vai fazer com que, se tudo que está na matéria, é informação, então, se essa informação, ela somatizar, ela viajar, do meu primeiro cérebro, né, juntar com a mente, e gerar algo na matéria, eu vou somatizar no meu corpo físico, algo com patologia, então, é extremamente importante, nós sabermos como trabalhar isso, né, e quem criou esse primeiro trabalho, essa visão, eu faço uma referência, né, que ele tem um livro, e um livrinho, que é onde ele diz o seguinte, você, se você conversar com a sua alma, a sua alma equilibra o emocional, isso é interessante, e é isso que nós fomos aprendendo a praticar, e a aprofundar todo esse conhecimento, então, a HQI, na verdade, ela vem desse princípio, né, da parte emocional, né, se nós conversarmos com a alma, a alma faz o gerenciamento, e o equilíbrio nosso emocional, mas a alma não é, esse elemento, como Platão falava, não é nessa visão, não é um elemento, e também não é essa alma ligada ao conceito filosófico, religioso, ou doutrinário, ela é ligada a algo científico, né, então, por isso que, a ideia de aprender a conversar com a alma, e é isso que nós vamos fazer no workshop do dia 14, eu vou ensinar todos os participantes a conversar com a sua alma, mas sua alma gestora, sua alma criadora, e nós aprendermos a, não só conversar, como nós vamos aprender a decretar, nós vamos determinar, para que essa alma gestora, ela entre em ação, e ao entrar em ação, nós vamos determinar a eliminação da informação emocional que nós queremos, que está nos atrapalhando, é dessa forma que nós fazemos, então, quando você aprender a conversar com a sua alma, que é o seu conjunto informacional emocional, ou seja, é o que junta as sensações, os sentimentos, e as emoções, você vai fazer uma gestão inteligente das emoções, porque você vai aprender a se auto-aplicar, você sabe do que causou, ou do que você sentiu na sua vida, ou que está te incomodando, é que nem a Carla, ela sentiu raiva, porque o transportador teve uma atitude, ou falou algo, ou teve uma atitude, que entrelaçou com outra vivência, mais que produziu emoções negativas no conjunto informacional dela. Então, se ela aprender, e se ela conversar com a alma dela, ela elimina isso, olha para aquilo, e não vai mais incomodar esse fato, essa ação, entenderam? É dessa forma. E nós podemos criar padrões mais positivos. Então, o convite para vocês é testarem, nessa pandemia, nesse momento, que está gerando uma sensação muito esquisita nas pessoas, e pode estar gerando, também, uma ideia mais de tristeza, uma ideia mais de fechamento, mais um cunho mais depressivo. Então, é interessante você colocar um remédio. O remédio, ele remedia, mas ele pode, como ele bloqueia o remédio na matéria, ele vai bloquear o efeito, mas ele não vai eliminar a causa. É o que eu tenho falado nas lives, e eu sempre mantenho isso. Hiromishinia diz, por exemplo, em uma cirurgia, normalmente ela vai curar, porque ela não eliminou o que causou aquele problema. Então, a mesma lógica eu trago para cá. O remédio, se o omeprazol, os prazol da vida, eles são prejudiciais por um outro lado, do efeito colateral, então ele também não está resolvendo a causa. Ele está só harmonizando, suprimindo o sintoma do incômodo. É exatamente isso, porque no outro dia você tem que tomar de novo. Ou quando você fizer uma alimentação apressada, vai tomar de novo. Não é assim? Então, o que eu vou trazer para vocês nesse processo de gestão hoje, para vocês começarem a utilizar, é se você está sentindo uma tristeza, se você está sentindo aí uma raiva, nós precisamos usar a mesma informação, porque senão nós não conseguimos um padrão de eliminação. nós vamos conseguir um padrão apenas de alívio. Mas o remédio quântico que nós gostamos de utilizar muito é você inserir um padrão para você conseguir manter equilíbrio, mas vocês têm que estar gerando sempre, para depois você buscar e eliminar. Então, para buscar e eliminar, o processo é mais, ele é mais, ele é mais de treinamento, você precisa experimentar e depois conhecer isso. Então, a ideia é a seguinte, se você está com tristeza, qual é a fonte contrária à tristeza? O que te deixaria equilibrado se você está sentindo tristeza? Qual é o contrário de tristeza? Então, eu posso inserir um remédio quântico chamado alegria. Então, o que você precisa conversar com a sua alma para colocar a alegria e fazer uma duplinha com essa tristeza, deixar ela paradinha lá no lugarzinho dela, é criar, por exemplo, uma conversa, um comando, um decreto, utilizando da seguinte forma, você pode utilizar o que você sente bem, Por exemplo, minha querida alma, eu sou alegria. Minha querida alma, eu sou calma. Minha querida alma, eu sou tranquilidade. Minha querida alma, eu sou coragem. Então, aí eu estou segurando o medo, eu estou segurando a tristeza, eu estou segurando a intranquilidade, eu estou segurando a raiva, eu estou segurando. A minha alma está segurando, porque ela está equilibrando, ela está harmonizando, mas isso é bom. Mas dá para dar um passo maior e aprender como eliminar essas informações, não só harmonizar elas. Mas para você começar a sentir aí dentro de você, comece a praticar dessa forma. Então, o importante é conversar com a alma. A forma que você vai conversar com a alma pode ser personalizada para como você quiser. A sugestão que eu dei é, minha querida alma, eu sou. Eu posso ser fonte disso, mas eu posso ser. Então, se para você é importante utilizar, por exemplo, eu sou, ou você quer integrar com uma outra prática que você faz de afirmação positiva emocional, é só complementar. Mas a estrutura que você precisa para fazer, você sentir uma diferença, é essa. Usar a conversa com a alma. Minha querida alma, eu sou fonte de amor e luz para todos vocês. e assim nós trabalhamos com as pessoas o emocional, começamos a conversar de forma bastante simples. Mas essa conversa, ela se torna tão profunda, que as pessoas aprendem a se auto-applicar e fazer uma gestão inteligente das emoções. Então, inteligência emocional é saber o que eu vou fazer com a emoção que eu tenho. não é o que fizeram comigo, mas o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. E aí eu torno essa gestão de inteligência emocional como uma prática de saúde emocional. Então, nesse mês de setembro amarelo, lembrem da depressão, dois viés. Mas se a depressão é causada por traumas vivenciados no emocional, experimenta-se curar o remédio quântico e se fizer sentido para você, se você sentir uma estabilidade, um alívio nesse processo, você está no momento certo de mergulhar. Aí é buscar, aí é mergulhar para buscar a sua auto-aplicação e você achar a sua autocura, quer seja em qualquer área patológica, independente, pode ser na saúde ou qualquer outro desequilíbrio. É dessa forma que humildemente nós conduzimos. Espero que no próximo programa, se for interessante para as pessoas, por favor, sugiram, escrevam para nós, comentem no chat, pode usar meus canais aí do do Telegram, do Insta, do site para se cadastrar lá, para ter informações, para ter nossas agendas, vá lá no www.institutoaquarius.com.br e vá lá no contato e faz um contato conosco, para que depois nós possamos passar a agenda dos trabalhos, dos treinamentos, e uma das ideias que se acharam interessantes no próximo abordagem, poderemos falar também da combinação dos alimentos nessa visão de nós também produzirmos informações positivas dentro do nosso organismo, nosso sistema e nós fazermos uma uma um debate, trazermos uma ideia de nós harmonizarmos no nível das intolerâncias alimentares, né, por que das intolerâncias, por que das alergias gerando informação negativa no nosso organismo e às vezes isso é uma necessidade de nós combinarmos os tipos de alimentos, né, bebidas, alimentos com o nosso grupo sanguíneo, então também é importante uma visão que eu gosto muito de trabalhar, de abordar e fica aí, né, se vocês acharem interessante, nós vamos trazer sempre essa ideia de trabalhar a integração, né, às vezes podemos ver que não é tão simples, nem a criação das emoções, né, pode ter de vários viés, como também o equilíbrio emocional, ele exige pesquisa em nós, pesquisas não só na área psicológica, necessariamente, mas como também área física tem muito a ver, então é como se fosse duas linhas de troca, né, meu organismo pode produzir algo para o sistema emocional, como as emoções podem produzir algo para o meu físico, é importante ter essa visão, né, apenas são possibilidades, as verdades sempre podem ser mudadas, né, nós estamos abertos sempre para buscar o melhor para todos que nos acompanham. Alguma pergunta está aí unido. A ideia do estudo mais aprofundado sobre as harmonizações alimentares, o pessoal vai ficar te esperando para a próxima live e você falar sobre isso, vai gostar. A Ângela também falou que gratidão pela tua linguagem acessível e pela paz e tranquilidade que tu transmite, né, isso é muito bom porque nessa área a gente está de alimentação a gente está cansado de imposições, a gente quer entender e ter paz porque isso é tem muita moda e as modas deixam a gente muito estressada. Antes de passar, né, faz o sorteio que eu vou te passar perguntas que tem em casa. Tá, Carla, só quero dizer o seguinte, também nessa visão de alimentação, na nossa visão emocional, na nossa visão mental, Amigos, busquem a simplicidade, as coisas estão na simplicidade, nós aprendemos complicar demais, nós estamos olhando muitas coisas de moda, né, mas nós esquecemos a simplicidade, mas a simplicidade que eu quero dizer para vocês é a simplicidade da natureza, nunca esqueçam disso, né. Sim, Carla? Sim, eu vou solicitar que você me diga dois números de um a duzentos, tá? Aí eu te passo as perguntas enquanto eu vejo quem foi sorteado ali no chat. Duas pessoas. Duas pessoas irão ganhar cinquenta por cento de desconto no workshop online, que vai acontecer no dia quatorze, na gestão emocional dentro da homestase quântica informacional, online, ok, gente? Ok. Quarenta e dois e sete e cinco. setenta e cinco, ok. Quarenta e dois e setenta e cinco. Eu tenho aqui a Kenya Rios que ela fala, ela pergunta o seguinte, lá no início da live, quando você estava falando, eu posso sentir algo que alguém está sentindo? Você falou bem no início, né, sobre captar as emoções e tal. Alguém que eu estou sem contato também eu poderia sentir algo? Essa pessoa pode estar triste e eu sentir a tristeza também? Se a Kenya, uma das possibilidades é a Kenya, né? Se a Kenya, ela está sentindo de alguém que é do campo mórfico dela, perfeitamente possível. Isso é ressonância de campo mórfico, ou seja, é alguém que tem ligação com ela, convivência, né? Está ou conviveu algum tempo muito próximo, né? Há uma ligação no mínimo de convivência de algum período juntos. Isso cria um campo mórfico, né? Exemplo, exemplo clássico. O filho ou a filha vai estudar na Austrália, né? E a mãe está aqui, Porto Alegre, né? De repente, sente que a filha está com uma tristeza, uma angústia, uma agonia e ela sente ou percebe que deve entrar em contato ou vai ter um contato e passa-se alguns segundos e há um contato pela filha, a filha procura o contato. Isso é possível sentir, isso o campo mórfico explica, né? Então, é uma ressonância, é uma ressonância de igualdade de informações no campo mórfico, né? É uma das possibilidades. Então, tem essa possibilidade, sim, né? É uma forma de ressonância de igualdade de informações, estar sentindo a angústia, estar sentindo uma tristeza, uma angústia, uma insegurança, um medo e pela outra pessoa e ela está sentindo lá ao mesmo tempo. É uma das linhas. Ok, Adélio. Obrigada. Vou te passar mais uma pergunta. aqui da Eliege Rocha. As coisas externas também me influenciam muito. Não sei como fazer. Na hora, a gente não sabe mesmo, né? Até porque tu explicou que não é externo, né? É a gente mesmo. É, até duas coisas. Precisa, disciplina, exercício conhecimento para que quando enfrenta algo externo não incomodar, é porque já tem que estar num nível de muita eliminação, de muito autoequilíbrio. Chegar quando o mundo externo não incomoda em 100%, precisa muito trabalho, né? A Carla conheceu comigo, né? Um parceiro que é um exemplo de não se incomodar com o mundo externo. Mas foram muitos anos de trabalho, muito mergulho, né? Então, é possível isso. É possível conseguir esse equilíbrio. Mas é quando você já eliminou dentro de você, por exemplo, no caso da Carla que eu usei, você eliminou dentro de você todas as raivas. Então, se você conviver com o mundo externo, alguém que está raivoso, que está expressando raiva, isso não vai te incomodar. Porque você não vai ter nem espelho e nem emaranhamento, nem entrelaçamento com a terceira consciência. Então, você vai permanecer isento. E aí vem aquela questão que num curso alguém me colocou assim. Aí eu digo assim, olha, você vai chegar num momento onde você vai ver duas pessoas brigando e você vai pensar assim, ah, é só um movimento deles. É um acerto, é um movimento deles. Tá, mas você não vai interferir, você não vai salvar o B. Como é que eu vou saber? É um movimento deles. entende? Não é ser apático ou você não tomar partido necessariamente. Claro, se tiver que agir, mas você vai agir dentro do ir-arbítrio e do bom senso. Porque aquilo, se eles estão dois raivosos e não te incomoda, é porque você não tem raiva dentro de você. E essa é a atendida. Mas é possível, sim, é exercício, auto-aplicação, eliminação das informações negativas da consciência gestora, criadora. maravilha, temos duas sorteadas, né? Quando você falou número 45, então ficou a Ed com H, Red, Breunig, Breunig, ela concorreu com o número 54, que é o imediatamente acima. E depois, com o número 85, a Janine, que é quando você sortiu 75. Então, deu a Janine, que veio aí. Gente, quanto é que é esse workshop? Esse workshop é cento e poucos reais só, né, Adélio? O workshop é super barato, está com 46% de desconto do presencial, é 195 reais, é um valor bastante acessível, né? E se precisar também parcelamento no cartão, nós estamos fazendo para que as pessoas possam acessar, né? Eu sei que as pessoas estão em casa, às vezes, né? Embora há uma movimentação, mas já para, está bastante complicado. E nós sabemos que as pessoas estão precisando de auxílio. Então, nesse momento, nós também contribuímos abrindo mão, não é uma questão só financeira, Carla, nós temos estrutura, né? Nós temos todo o trabalho, né? Mas, estamos facilitando ao máximo que as pessoas tenham acesso. Então, aproveitem. E esse treinamento não tinha nem online, né? Nós estamos criando só durante essa pandemia, não sei se vai ter depois que passar, voltará para o presencial possivelmente. Então, aproveitem. O workshop, o curso completo online, né? Que todos, todos os dois estão com preços bem, bem, promocionais. É uma forma, não é promocional, é uma forma de contribuir para que as pessoas acessem o nosso trabalho, né? Com certeza. É um prazer sempre poder contribuir conforme nós podemos, né? Maravilha, bem-vindos todos, Elieze, Janine, Vera, Mariense, um beijo, Vera, Angela, Soraya, Ivone, Curtinaz, pessoal do Facebook também, super boa noite a todos, gente nova chegando aqui no Face, eu quero dar as boas-vindas em todos que o estão. Também a Nicolina falando que já fez cursos de homestase quântica, que é maravilhoso, e sobre alimentação, ela falando que ela aprendeu na época da macrobiótica, em 1970, né? Eu mais ou menos por aí também, em 1978, 1980, eu conheci a macrobiótica também. Então, uma grande saudação para a Miyuki, o Cuxi, né? É verdade. Aliás, eu era muito agitada e nesse estilo de alimentação macrobiótica me ajudou muito a passar na Universidade Federal, porque a gente tem um outro entendimento, né? Malta Calma, eu via colegas meus fazendo as mesmas provas que eu na Universidade Federal e saindo no meio da prova com dor de barriga, apavorados e lavemos tudo para cima, né? Então, alimentação é tudo, né? É, um dos princípios da macrobiótica é o sistema enzimático, né? Por isso que eu liguei também aí, né? Maravilhoso. Quem não conhece, quem conheceu algumas pessoas chamadas, por exemplo, Bill Clinton, né? Durante a sua idade, né? E a sua aparência, a sua apresentação, né? Bill Clinton era um utilizador da macrobiótica, né? Então, muito interessante. É um dos exemplos, né? Nós temos aí artistas famosos também, né? Que, a própria Madonna, né? Que também é utilizadora desse processo. Então, faz parte, ó. Para quem não conhece muito macrobiótica, presta atenção no sistema enzimático, nas dicas que nós demos aí, ou não esqueça da mastigação, da água, da permeabilidade intestinal, do trânsito intestinal, e a coisa começa a mudar muito, tá? Do sono, da melatonina natural, né? das ervas, do chás, né? Hoje, então, tem muito fácil acesso a esses conhecimentos, né? E, principalmente, algas marinhas, o aruz integral, o ovo, o ovo caipira, né? Tem algumas, alguns nutrientes muito importantes, ao própolis, né? Ao pôlen, quem quiser informações mais detalhadas sobre o próprio desverde medicinal, me procura, né? Faço questão de dirimir esse conhecimento, que é muito importante. Que show! Parabéns, Adele, uma delícia, uma delícia de gerir a sua live hoje, seu programa, foi muito gostoso. gente, esperamos vocês todos aí, né? No dia 15, no workshop Homeostase Quântica Informacional, para gerir aí melhor as emoções. Dia 14, segunda-feira. 14, segunda-feira. Segunda já, né? Já nessa segunda próxima aí. Isso. Tá bom, gente? Começa às 19h30, né? Isso, pelo Zoom. Pelo Zoom. Bora lá, gente, ser feliz. Agora, sem esperar, né? Sem ficar gerando doenças aí. Adélio, muito, muito obrigada, viu? Beijão. Essa live, esse programa fica gravado no nosso canal no YouTube, o pessoal está perguntando, assim como todos os programas do Adélio, e todos estão com a tag Homeostase Quântica Informacional. É só você colocar ali na lupa no nosso canal aqui na parte. Aproveita e se inscreve se você está passando por aqui hoje, tá bom? É, e também pode se inscrever no meu canal do YouTube lá, que está com o Adélio e o Aris lá, que pode achar lá Terapeuta Quântico. O teu canal é Adélio? E também, né? O teu canal é Adélio? Isso. Maravilha. Ok? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada por tudo. Até quinta-feira com o professor Marcos Dias, conversando conosco sobre a vitamina D3. Ok? Tchau, tchau. Gatidão. Tchau.